Ninguém, absolutamente ninguém, a Baleã, vou morar uma semana dentro da Kombi. É meus amigos, é exatamente isso que vocês escutaram. Eu literalmente vou morar essa semana dentro daquela Kombi ali. Não me pergunte por quê. As regras são as seguintes. Eu não posso entrar na casa, eu não posso entrar na casa nem pra ir no banheiro, eu não posso entrar na casa pra tomar banho, eu não posso entrar na casa pra comer. Tudo que eu tenho que fazer tem que ser aqui na área externa e tem que envolver a Kombi. Mas como que vai funcionar isso? Eis aqui o meu plano de ação, onde eu estou aqui na minha Kombi. E isso aqui é um varal de roupas pra mostrar que eu estou morando uma semana dentro da Kombi. Dentre os sete dias da semana, sendo hoje domingo até sábado, eu tenho que fazer pelo menos uma atividade que remeta a essa Kombi, ou pelo menos dormir nessa Kombi. Simples desse jeito, eu literalmente irei morar nessa Kombi uma semana. Aqui vocês podem ver que são dia 28 de julho, no domingo. Então o meu vídeo, ou seja, eu parar de morar na Kombi, ou me mudar na Kombi de volta para o meu quarto, vai ter que acontecer no sábado. E hoje, como primeiro dia, nós vamos arrumar essa Kombi, né? Vamos dar uma limpada nela e vou me instalar pra poder seguir o vídeo aí no decorrer da semana. Bom, gente, apresento pra vocês a minha nova casa, mansão dos youtubers, é coisa do passado. Agora a gente mora dentro de carros usados de 80 anos atrás, que tem diversos resquícios de ferrugem, que pode causar teta, no caso você não seja devidamente vacinado, não é mesmo? Aqui temos o nosso mascote, que é o galinho Tiquiliro. Tem sujeira, podridão, cheiro de Kombi. Kombi tem um cheiro característico de Kombi, que se parece muito com o cheiro de ônibus velho. Quem já entrou numa Kombi sabe que Kombi tem cheiro de Kombi. Eu vou precisar dar uma varrida aqui, talvez passar um pano, as janelas estão podres. Eu acho que eu vou colocar a minha mala de roupas ali. Tem uma garrafa de água de coco ali, pra lembrar do Nordeste. Então agora eu vou limpar a Kombi, o melhor que eu conseguir pelo menos, e trazer minhas coisas aqui. Então hoje eu só vou fazer isso. Eu tô meio preocupado com esses buracos de ferrugem que tem na carcaça, que eu acho que mora bicho aí dentro. Muito provavelmente eu recebo a visita de umas baratas aí hoje, que eu tenho certeza que umas baratas devem morar dentro desses buracos. Acabamos de ganhar uma área externa aqui, que eu acho que isso aqui, eu ia botar minha mala aqui com minhas roupas, mas eu acho que isso aqui, talvez, seja um computador, hein? Coloco uma cadeirinha aqui, e tá. Rápido, vamos ver se a gente consegue fazer isso, mas não hoje. Hoje vamos terminar de limpar isso aqui. Bom, galera, tá montada aqui a minha casa, tá pronta, tá toda arrumada. Tem um sofá, minha cama, um lençolzinho, e ali minha mala que eu botei, inclusive, ao contrário, né? Temos ali um intruso já, invadindo meu domicílio. Ô, ô, Barian. Ah? Você tá seguro que você vai fazer isso? Eu tô, por quê? Eu passei 24 horas nessa Kombi aqui, e não foi uma experiência muito legal, não, cara. Infelizmente, eu fui expulso da casa, não é mesmo? Foi. Esse período expôs a fazer isso, não vou deixar você entrar, velho. Se você entrar, eu vou te expulsar até da compra. Não, não, eu não vou. Eu vou seguir o desafio. Eu vou ficar de olho. Vocês podem ter certeza que esse vídeo aqui, ó, não tem nada de fake, não, viu? Eu não posso entrar na casa pra fazer nada. Se eu quiser tomar banho, eu tenho que usar a mangueira aqui no jardim. E se eu ver você mijando aqui nessas árvores aqui, você tá ferrado, velho. Eu vou arrumar um balde. Ou eu vou sair na rua, o saloeiro de um shopping ou do mercado. Temos energia elétrica, fiz um gato, e tô roubando a energia do Vlad lá pela janela. Então agora eu tenho aqui o carregador da câmera, pra eu poder gravar os meus vídeos. E eu tenho o carregador do meu celular. Um copinho com escova e pasta de dente, umas garrafas d'água, pra eu poder escovar o dente e me hidratar. Temos algumas comidas aqui, que é bolo de chocolate, pão e cereal. E eu tenho aqui um papel higiênico, né? Caso eu precise soltar um toboco, eu vou mostrar pra vocês aonde que vai ser o meu banheiro. E ali está o meu banheiro. Então a gente tá se perguntando, Balian, será que dá pra você fazer suas necessidades ali? Tô de volta aqui de noite. Agora são 8h36, vou fazer a minha janta. Eu tenho aqui um fogão. Então agora eu vou fazer um miojo e eu vou deitar pra dormir. Tô aqui com o meu prato de miojo deitado na minha cama. Agora eu vou degustar, vou desfrutar deste miojaço aqui. Aqui é a prova de que a minha mudança pra São Paulo tá dando certo. Estou jantando miojo morando numa Kombi. Bom dia, galera. 6h50, meu amigo, tá um frio, velho. Bom, se choveu, ferrou o fogão lá fora. Ah, que gelo. Meu Deus do céu, que frio. Olha a neblina. Isso é louco, mano. Eu não sei o que vou fazer, mano. Vou dar um jeito de instalar um computador nessa Kombi. Mas não agora de manhã que tá muito frio. Bom, meus queridos, sabem que hora é essa? Essa é a hora do plano. Aqui na minha casa está um tanto quanto entediante. Eu tenho quase certeza que o computador cabe aqui. Nesse espaço onde tá essa mala, eu coloco o computador aqui. Eis o pequeno plano que fiz aqui, onde eu representei perfeitamente aqui o fundo da Kombi. Nossa, não sei se eu vou ter um cabo de internet pra puxar. Pra eu poder jogar um Fortnite hoje de noite, eu vou tentar. Olha aí. O que você tá fazendo, manhã? Eu preciso de entretenimento. Eu vou jogar um Fortnite e de noite eu vou assistir um Netflix. Só que eu preciso de sua ajuda, não preciso de internet. Eu tenho que arranjar um cabo. Não, pera aí. Ele tá funcional, cara. Eu tenho uma regra na vida. Casa é onde o seu coração está. No meu caso, casa é onde o seu PC está. Exatamente. No meu caso, é a mesma coisa. Eu vou tentar puxar um cabo. Eu não sei se eu deveria. É uma semana dentro da Kombi. Você vai me deixar uma semana sem um computador, né? Cara, só não sei se chega até aqui. Tá quebrando tudo aí, meu amigo? Você comprou um quilômetro de cabo, foi? Tá doido, mano. Meu, ficou legal. Ficou incrível, cara. Vou tornar essa jogatina muito mais agradável. Ô, rapaz. Aí sim, meu amigo. É meio baixo ainda, hein? Tá bom? Tá bom mesmo, cara? Meu, sabe o que é legal que se chover? Tem uma cobertura. Meu amigo, aqui não cai uma gota d'água. Vou jogar um Fortniteinho. Aproveitar que já tá tarde. Já vou deitar, dormir cedo. Tô aqui pra dormir. Eu consegui ligar o Netflix. Vou mostrar rapidinho pra não tomar o direito autoral. Tô assistindo o anime ali. Opa, rapidinho. Passou ali. O robô do YouTube nem viu. Vou terminar de assistir aqui. Vou dormir. Amanhã a gente continua a saga da Kombi. É nóis. Boa noite. É, mano. Tivemos um pequeno problema técnico aqui. Olha, são 10 horas da manhã. Choveu de madrugada. Eu acordei com um jato d'água de chuva na minha cara. A Kombi molhou. Tá tudo molhado ali. Eu acabei de tirar a CPU aqui correndo. Eu não sei se entrou água, mas eu não ia arriscar. Então eu tirei ela daqui. E tá um frio do cacete. Do nada, velho. Do nada começou a chover. Esse moletom do Cauê Moura aqui é o único que eu tenho. Lá em Salvador, você não usa casaco. Não se vende casaco lá. Você fala, casaco? Em Salvador, o cara, não sabe o que é, entendeu? Então essa é a única roupa de frio que eu tenho. Eu voltei aqui que é o mais quente que eu posso ficar. Eu acho que hoje não vai ter nada pra eu fazer, mano. Eu vou só esperar que a chuva passe. Aqui na casa do Vlad tá tendo um conserto da piscina. Porque o Don, que quando veio aqui gravar com o Vlad, ele tacou um trem de terra. Caso você não saiba, é uma bomba muito forte e explodiu a piscina. Então hoje no meu quintal tá tendo um conserto da piscina ali. É muito complicado esse conserto, Ixa? Não. Não tanto. Você sabe me dizer por que um ser humano jogaria uma bomba dentro da piscina? Boa pergunta. Ninguém tá conseguindo resolver esse mistério. Olha lá, a marca da bomba foi aquela ali, ó. Estourou aquele lado ali e acho que estourou aquele lado ali também. O que você deixaria alguém estourar a sua piscina? Eu sou um cara gentil. Quer estourar a minha piscina? Agora que ele tá consertando, você quer que eu vá lá e estoura de novo? É só você pagar que ele não tem problema. Ele veio consertar de novo. Quanto que é aí, meu parceiro? Esse conserto de piscina aí, misericórdia. Você é doido, deve ser caro. Eu meio que fiz uma cabaninha aqui, ó, o meu PC ali. E tô eu aqui dentro da Kombi, ok? Agora são exatamente 11h48, quase meia-noite. Você vê que tá escuro pra caramba. E amanhã estamos de volta. Agora a gente tá indo comprar... O que a gente vai comprar? Metal pra derreter. A gente vai comprar metal pra derreter, porque essa é a vibe do Vlad S. Comprar aço, coisa que nenhum ser humano normal faz. É comprar ferro, aço e derrete. E faz um vídeo. Hoje é quarta-feira, então esse vídeo vai sair amanhã, na quinta. Eu vou... Só pra galera ver aqui, ó. Fato aqui, ó. Ver a data aí do cartãozinho aí. 31 de sete, pessoal. Tá vendo? Uma quarta-feira. Ele vai gravar esse vídeo e vai postar ele hoje, porque ele não tem gaveta, porque ele não trata o canão dele com responsabilidade. Eu tenho sim, mano. Ele faz e solta no mesmo dia. Não, psss! O Renan é meu, deixa que eu falo. E aí, meu amigo, tu vai comprar metal na desova? Você acha que você acha ferro velho na avenida, meu irmão? Depois de eu morar na Kombi do cara, o cara vai fazer isso comigo, velho. Olha onde é que o cara tá me levando. Pelo amor de Deus. Que bocada é essa aqui, mano? É um atalho. E aí, o Balian, fica tranquilo. Toda vez que alguém fala que vai pegar um atalho nos filmes, acaba morto. É um atalho. E aqui é o ferro velho, eu não vou entrar com a câmera, porque... Não é bem o ferro velho, né? Na real, o cara é mais um reciclador. Ele tem um monte de metal aí. Tem cobre, enfim, alumínio. Tem tudo aí. É isso que meus inscritos querem saber. O tipo de metal que tem. Aqui está o experimento e é o destino de todo aquele metal que o Vlad comprou. Ele vai derreter os metal e vai pisar na lava fervente. Caso você não tenha visto, fique à vontade. Misericórdia. Aparece a boca do inferno. Forte você. Tá malhando, né? Tá malhando. Ninguém consegue me convencer de que essa labaritância ainda aqui não é perigosa. Bom, gente. Mais uma vez. Mais um dia aqui, dormindo. Tirar uma sonecona. Com 9h40, não deu nem 10h ainda. Amanhã a gente se fala. Boa noite. Bom dia, galera. acordado aqui mais um dia. Olha lá as montanhas de São Paulo para vocês. Exatamente 6h17. O mundo é diferente da Kombi para cá. Estamos no em alta. Tem um cachorro todo torto do Lucas Lira aqui. Tem Joãozinho comendo donuts. Tem o Cristian Figueiredo. Tem painzeiro cheio de pipoca. O Cristian Figueiredo está com dois vídeos no em alta. O nome disso é sucesso, mano. Sucesso, mano. Bom, tem o cara dando um soco na própria cara aqui no futebol. Pisando na lava. Me assustou tudo, hein? Agora gostei. É assim, meu amigo. Eu apoio os meus amigos. É isso aí. É aí, pessoal. E o vídeo só porque teve minha participação foi para o Em Alta. Vamos levar um negócio de um pão de alho. Qual que é o bom? Ah, meu, eu gosto desse aqui. Preto. Vai, meu ajudante. Esse aqui é o carvão. Eu trouxe até um negócio fácil para você roubar aqui. Tem o acendedor. Meteu a mão no carvão aí, ó. Olha lá. Você vai preparar a carne. Mostra sua mão. Eu vou lavar a mão, velho. Onde você vai lavar a mão? Na mangueira aqui, ó. Ah, boa. Agora, Balinha, sabe o que você vai fazer? Você vai esperar um pouquinho. O negócio de churrasqueira ali acendeu, né? O fogo está pegando. Vamos ver se eu consigo manter o fogo. É a brasa sem destruir todo o rolê do churrasco. Já estou todo defumado aqui, parecendo um leitão assado. Leitão não, né? Está mais para um suricate. Na minha cozinha, tenho aqui um queijinho, tenho um pãozinho de alho, tenho um coração de galinha, ali eu tenho uns filézinhos de... Nem sei do que é aquilo. Vou colocar tudo na churrasqueira, vou esperar ficar no ponto e hoje eu vou almoçar um churrascão show de bola. Olha a brasa que ficou aquele pãozinho ali, Olha aquilo ali, velho. O terror não foi tão sinistro, não. Está meio queimado aqui embaixo, mas aqui está show de bola. O queijo, perfeito. Você pode achar, pô, Balinha, mas ele é um churrasqueiro do caramba, né? Só que... Infelizmente, a gente errou a mão no primeiro queijo aqui, ficou preto igual petróleo, igual carvão em brasa. Mas, acertei em um, pelo menos. O churrasquinho está até promissor, agora a pior parte de você morar em uma Kombi é que você não tem mesa, né, velho? O melhor que eu tenho é isso aqui, cheio de queimada esse. Queimado o quê? O churrasquinho está show de bola, prova aí, um pedacinho de carne aí. O que é isso, queimou a carne? Estou queimando e você continua comendo. Coraçãozinho aí, pãozinho, queijinho. Como você fez isso aqui, cara? Não me pergunte não, só come aí. Está cru? Não está cru? Olha o lado aqui, não, está bom. Aqui desse lado não está, mas olha isso aqui. Está frio até, Baleão. Está frio, São Paulo está frio. Está achando que isso aqui é aquele canal de churrasco da Pérdigao, meu amigo? E aí? Isso aqui está bom, mas eu acho que eu mordi bem em cima da gordura. Está bom mesmo. Está bom, está meio queimado, mas estava ok, melhor que o primeiro pedaço que eu comi. Mas você está ganhando um almoço, boa vontade, uma carninha. Não, não está ruim não. Está bom. Primeira vez que eu faço uma carne na minha vida. Olha, isso aqui está melhor, o pãozinho de ar. Vamos ver se isso aqui está bom. Foi por isso que eu tirei. Pessoal, não comam carvão na casa de vocês, tá? Foi esse aí meu churrasco, dei um trabalhão do cacete para fazer, uma coisa simples. É porque eu sou burro, não é porque é a primeira vez que eu fiz. Então o dia de hoje foi esse aí. É isso, é o churrasco, eu não vou me arriscar a fazer mais nenhuma atividade de hoje. E é dormir, e amanhã a gente continua. Bom, gente, mais uma noite, semana quase acabando, e aí estamos aqui. Agora eu vou dormir, e até amanhã. Bom dia, mais um dia, fé no pai, que o vídeo sai. Hoje é dia de gravar com os meninos, sete horas da matina. Começou o dia. Dez e meia da manhã, galera, era para a gente ter saído nove, mas o Flávio tem um sono muito pesado. Não tenho sono pesado, não, eu fiquei... Você é responsável mesmo, então? Fui responsável, é para ter saído nove e meia. Beleza. Hoje a gente vai fazer um dia de gravação ali, estourando bomba com os meninos, com o Donk, com o Raul, com o Barone. Chega lá, eu vou mostrar para vocês um backstage ali rapidinho. Hoje o dia é gravação e depois combi de novo. É mentira. Eu montei meu computador na conta. Tô morando na combi. Sério, isso. Quando ele fez isso, Flávio? Ele tá desde o dia que vocês não foram lá em casa gravar no domingo, ele tava morando na combi, cara. Eu tô morando uma semana nessa combi lá. Eu vou medir para vocês. Eu tenho que sair dela amanhã, amanhã é o último dia. O Barone acabou de falar assim, mas você tá fazendo isso para gravar ou você tá fazendo polícia montando a minha vontade? Ninguém faz isso por dia de pontônia à vontade, não, amigo. É o desafio, mano. Mano, ele montou um Alan House. Joguei um Fortnite lá ontem, velho. Eu tô editando o vídeo lá, na combi. Nossa, mano. Você colocou um ar-condicionado também? Não precisa lá, mas puxou um cabo de internet de um quilômetro. No começo eu falei errado, disse que ia ser o Don, que o Barone e o Raulzeiro, só que o Raul não pôde vir e quem veio foi o Markov. Os experimentos pirotécnicos, piromaníacos. São cinco da tarde e eu não tenho mais nada a fazer hoje, então a gente vai só sair para jantar rapidinho comer e eu já vou chegar a dormir e amanhã, sábado, finalmente vai terminar o desafio e como é o último dia, eu vou dar uma lavada nessa combi, né? Se não chover, porque tá ameaçando chover. Se chover, infelizmente, eu não farei nada, né? Mas se não chover, vou lavar a combi e a gente finaliza. Bom dia, gente. Finalmente, o último dia. Tá um frio do cacete, mano. Olha aí, quase 10 horas da manhã. Vai, ele deveria ter dormido com as três blusas hoje. Tá um frio desgraçado, mano. Eu vou ver se o tempo dá uma melhorada para ver se eu faço a última atividade que seria lavar essa combi. Mas nesse frio eu não garanto não, mano. Galera, sábado, dia 3. São quase 3 da tarde. Eu prometi a vocês que eu ia lavar a combi, mas infelizmente eu não vou lavar não porque está fazendo 12 graus. Quantos graus é isso mesmo? Eu acho que tava fazendo 10, né? A última vez que a gente viu. Tá quase nevando aqui, velho. Eu tô com muito frio. Eu não vou me molhar. Não vou nem ferrando. Acabei de ajudar o Vlad no vídeo dele aqui, que ele me testou. Eu disse pra ele que o Guaraná Antártica era o meu refrigerante favorito. Ele falou, então você vai fazer um teste cego para descobrir qual que é. E eu errei todos. Parabéns, Baleã. Eu errei todos e queimei minha língua. Esse vídeo vai sair amanhã, domingo? Esse vídeo já saiu, meu amigo. Ah, é verdade. Esse vídeo já saiu porque o pessoal vai ver esse vídeo depois que já saiu. Então quando sair daqui já está no finalzinho do vídeo já pode ir lá para o vídeo do Vlad. Já pode ir lá confirmar meu vídeo, hein? Já passa lá para ver os do Guaraná. Mas, gente, infelizmente não vou lavar aquela combi nem ferrando. Na série, esfriou muito. Então hoje, como sendo o último dia, eu não vou dormir nessa combi. Chega. Tá no início do vídeo eu falei que ia ficar até sábado. Hoje é... Não. Hoje é sábado eu cumpri o desafio eu dormi uma semana nessa combi essa combi foi minha casa por uma semana. Sabe o que foi engraçado? No vídeo que eu soltei sexta os caras estavam falando que eu estava de saco cheio de você que eu queria te expulsar de casa. Isso é verdade, velho. É verdade. Isso é verdade. É pura verdade. Ah, é verdade mesmo? Não, é verdade. Eu falei que é a verdade que você falou não que você queria me expulsar você queria me expulsar? Ué, mas é verdade que eu não falei que eu estava de saco cheio e queria te expulsar de casa? Olha isso, mano. Você falou que era verdade eu tive que confirmar não vou mentir para os seus inscritos. É verdade eu morei numa combi, né? Eu morei na casa do cara na casa do cara eu morei numa combi com o hóspede eu morei numa combi tá ali, ó foi ali que ele me deixou. Bom, então é isso se você gostou do vídeo por favor, deixa o seu like se você não for inscrito no canal se inscreva, tá? Se inscreve no canal do VAR que provavelmente você já está inscrito mas se quiser também está aí Pode se inscrever O canal dos meninos também que apareceram lá na gravação vai aparecer todo mundo aqui no primeiro comentário fixado É nóis me siga aqui no Instagram Não tem hate não